Vamos agora trazer informações de Teresina, porque temos a agenda dos candidatos à Prefeitura aqui da capital. Elivaldo Barbosa e Lídia Brito acompanharam, ao lado de Nádio Fernandes também, a agenda dos candidatos que estão aí na disputa para a Prefeitura da nossa capital. Daqui a pouco eles respondem a pergunta que nós propomos sobre pavimentação, asfaltamento, calçamento. Antes, vamos à agenda. Primeiro, o doutor Pessoa, Elivaldo Barbosa. Exatamente. O doutor Pessoa cumpriu a agenda na região centro-norte de Teresina. E antes de iniciar a carreata, ou a mini-carreata, o candidato falou sobre adesões. E acompanhado do vice, o ex-deputado Robert Rios Magalhães, a campanha, de certa forma, deu uma aquecida no debate. Robert Rios fez duras críticas ao PSDB e à gestão municipal. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Doutor Pessoa reúne apoiadores para mais uma carreata. Agora, preparativo para uma atividade na zona norte da cidade. O candidato a vice, Robert Rios, sempre presente na campanha, eleva o tom do discurso e denuncia adversários. A corrupção não é de reta final. A corrupção vem lá de trás. Como o prefeito não tinha voto para fazer frente ao candidato Pessoa, ele começou a praticar atos de corrupção. Pequenos atos que foram acelerando. O homem que está em segundo lugar em todas as pesquisas, diz para jornalista que ganha no primeiro turno, eu só posso é duvidar que tem uma coisa muito grave acontecendo. Na parte política, o candidato Doutor Pessoa prefere, na reta final da campanha, falar de adesões, possivelmente ainda no primeiro turno. Não definiu critérios, mas afirma que está de braços abertos para quem quiser aderir à campanha majoritária do MDB. Outros partidos estão querendo fazer parte desse nosso time. Quem sabe é Deus, quem sabe é ele. Nós não estamos assediando ninguém. Mas é, vai fluir normalmente. Porque nós sabemos cuidar de gente. Eles estão vendo que o lado do Doutor Pessoa é o melhor nome para cuidar de gente. Olivaldo Barbosa, ataques que foram feitos pelo candidato a vice e o candidato a prefeito meio que preservado na posição de proponente, né, de ações, modelos. Precisamente esse é o cenário da aliança MDB-PSB. Mas nada forçado. Robert Rios mantém o estilo de muito áspero nas críticas. Estava lá munido de documentos, enfim, de informações e afirmou, inclusive, que vai protocolar denúncias na Polícia Federal e órgãos de controle para seguir nessa reta final, nesse mesmo tom, um tom de discurso bastante elevado e duro contra o opositor, no caso, o mais direto, o candidato do PSDB e, claro, o grupo que representa o PSDB nessa disputa que tem a liderança do prefeito Firmino Filho. O Elivaldo Barbosa trazendo informações para nós e agora nós vamos ver a agenda do candidato Fábio Novo, que também fez críticas, né, ele disse, inclusive, que acionará a Justiça Eleitoral, já acionou a Justiça Eleitoral por suposto uso da Prefeitura, da máquina pública, para favorecer o candidato Kleber Montezuma. Vamos acompanhar. A Prefeitura está sendo usada de forma descarada nessa eleição. Chegou até o ponto de uma reunião gravada onde um vereador ligado ao prefeito diz claramente que, se ele fizer o asfalto no bairro Macaúba, ele ganha os votos de lá e pede, inclusive, na reunião, onde o próprio prefeito participa da reunião, bate palmas, concordando, e ao lado o seu candidato Kleber Montezuma. Então, nós ajuizamos um pedido de investigação judicial junto à Justiça Eleitoral, juntamos as provas e hoje, mais uma vez, continua-se estuprando a Justiça Eleitoral ao fazer a entrega de mais 1.400 títulos. Por que não entregou antes? Por que a Prefeitura, desde o primeiro dia da gestão, não foi fazendo isso aos poucos? Por que só entrega agora no período da eleição? Eu desejo e quero que as famílias recebam os seus títulos, mas receber os títulos agora, na véspera da eleição, mais de 2.000 títulos, isso vai ter uma influência na eleição, isso desequilibra o pleito e faz, com certeza, quem está na Prefeitura ganhar a preferência do voto pelo candidato da Prefeitura. Bom, nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação de Kleber Montezuma, o candidato a prefeito pelo PSDB, que é alvo das acusações feitas pelo candidato Fábio Novo. E eles mandaram para nós a seguinte informação. A assessoria e o candidato, Kleber Montezuma, não vão se pronunciar a respeito das denúncias que foram feitas por Fábio Novo, porque, se foi ajuizada a ação, eles vão aguardar a notificação feita pela Justiça e somente depois apresentar a defesa e as justificativas que tem em relação a este assunto. Foi o que informou a assessoria de comunicação de Kleber Montezuma, procurada para responder as denúncias feitas por Fábio Novo. Nájila Fernandes acompanhou a agenda do candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina e traz as informações para nós. O primeiro compromisso desta sexta-feira foi no Mocambinho. Na principal avenida do bairro, Kleber Montezuma conversou com os comerciantes e destacou a importância do bairro para Teresina. O Mocambinho é um bairro da maior importância para a cidade de Teresina. É um bairro em que a Prefeitura de Teresina já fez muitas obras, como a galeria, que resolveu o problema de drenagem. Também instalou o parque do Mocambinho, o Parque Matias Mato, que é um dos mais bonitos do Brasil. E é um bom exemplo para que o professor Kleber continue fazendo isso em outras áreas da cidade. Apoiadores, candidatos a vereador e o vice-candidato a prefeito, R. Silva, acompanharam Montezuma na caminhada. Segundo R. Silva, o surpreendente convite para compor a chapa ao lado de Kleber tem sido válido. No dia a dia nós estamos levando o plano de governo para os próximos quatro anos. E a população está entendendo que nós temos o melhor plano de governo e está abraçando, está nos apoiando. Há nove dias da eleição, Montezuma é decidido ao falar quem está realmente na disputa pelo Palácio da Cidade. Ainda nesta sexta-feira, às 20h, reunião com apoiadores no bairro Água Mineral. A agenda de Kleber Montezuma é Livaldo Barbosa, que trabalha dentro do discurso da ideia de comparação de modelos, sendo ele o representante do modelo encabeçado hoje por Femino Filho. Exatamente. E que terá também hoje um compromisso político relevante no encontro com a presença do presidente nacional do PSDB, o ex-deputado pelo PSDB de Pernambuco, Bruno Araújo. Venha, Teresina, reforçar, dialogar com os aliados do PSDB na cidade e mostrar a importância do pleito para os tucanos terezinenses. Então, vamos ver. A agenda acontece hoje à tarde. Hoje à tarde, às 5h, 5h30, lá no comitê de campanha de Kleber Montezuma, que fica na zona norte de Teresina. Olha lá, zona leste de Teresina. Zona leste da capital, portanto. Bom, vamos trazer agora a agenda do candidato do PL, o candidato Fábio Abreu. Elivaldo Barbosa acompanhou, né, Elivaldo? É, gravando os últimos programas da propaganda eleitoral, que termina no dia 12 de novembro, e Fábio Abreu já anuncia que tom leva para essas últimas mensagens da campanha eleitoral. Vamos acompanhar. O candidato do PL fez hoje gravações para a última semana da propaganda eleitoral na TV. E a estratégia é assegurar vaga no eventual segundo turno da sucessão municipal em Teresina. Bom, o principal objetivo nosso é consolidar as nossas propostas, né, de uma forma mais incisiva, mostrando principalmente as contradições, você observar propostas na área, por exemplo, de infraestrutura, parte de drenagem urbana, que praticamente não existe tanto nas propostas atuais do candidato da situação e muito menos de ações feitas durante a gestão. Então, esse é um dos pontos que nós estamos destacando. Líder de uma coligação formada por quatro partidos, o candidato Fábio Abreu chega ao final da campanha com o sentimento de dever cumprido. Asegura que durante toda a campanha a tão questionada estabilidade política da coligação está garantida. O que mostra também é a capacidade de nós estarmos acompanhando esse grupo e sempre cumprindo com as nossas obrigações, sempre afirmando a todos aqueles que estão conosco que o nosso compromisso, ele é um compromisso real, ele é um compromisso firmado e cumprido e um compromisso que eles têm a certeza de que vão fazer parte de um grupo vitorioso e, consequentemente, de uma administração. Elivaldo Barbosa, Fábio Abreu chegando aí na reta final da sua campanha, apostando na possibilidade de chegar ao segundo turno. É, exatamente, contestando a exemplo de outros candidatos e candidatas nessa tendência de polarização do pleito já no primeiro turno. Elivaldo, PSD também teve candidatura própria nessas eleições, Simone Pereira do PSD também teve agenda hoje. E numa pegada muito parecida com a de Fábio Abreu, gravou programas para o horário eleitoral e anunciou rumos para a campanha na última semana. Vamos ouvir e ver Simone Pereira. Simone Pereira já concluiu as gravações. da propaganda eleitoral e anuncia o que será prioridade na última semana da campanha. O que a gente tem visto é um desejo de mudança na cidade. Então, a gente tem caminhado e a gente tem visto a aceitação das pessoas. Então, nós estamos extremamente empolgados, motivados. Nós acreditamos que a verdadeira pesquisa vai ser a do dia 15. Muitas surpresas acontecerão porque não existe um cenário definido. A candidata investe agora na estratégia para quebrar tendência de polarização da disputa já no primeiro turno. A prioridade é buscar chegar ao maior número de pessoas levando a nossa mensagem e perguntando às pessoas qual é a Teresina que de fato eles querem. E nós temos visto aqui que Deus está colaborando. Essas chuvas estão vindo como quem diz assim, teresinenses, abram o olho. É essa Teresina que você quer, essa cena recorrente a cada chuva cidade alagada. É a Teresina que você quer, aquela que não tem as galerias, que tem um sistema de integração que não atende a necessidade do usuário de transporte coletivo, que não tem uma política de proteção à mulher, não tem uma política de proteção ao idoso, que os nossos jovens estão cada vez mais envolvidos com a droga e com a criminalidade. O que é que Teresina quer? Bem crítica, hein, Livaldo? Ela foi crítica em pontos bem específicos até. É verdade. E esse é o tom da reta final da campanha do PSD que tem Simone Pereira como candidata à gestora da capital. Por isso, essa sexta-feira foi exatamente de planejar os últimos dias da campanha e a partir da intensificação das movimentações políticas neste final de semana, no sábado e no domingo.